Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. João 6,37. Uma das piores experiências da vida é a rejeição. Não importa a época da vida que se é rejeitado, sempre haverá profundo sofrimento, sempre haverá sentimento de abandono. Diante de tanta dor, a pessoa que não é aceita, isola-se e experimenta solidão, baixa autoestima e insegurança, sentimentos que podem levar à depressão. A Bíblia diz que a pessoa que vai até Jesus jamais será rejeitada por ele. Jesus é o médico que jamais rejeita o doente que o procura. É o advogado que jamais se recusa a defender a causa de uma vítima. É o rei que sempre tem espaço na agenda para receber o súdito que vai à sua presença. Jesus é o amigo mais chegado que irmão. Procure Jesus. Ele ama você e está de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la. Tenha esperança.